Bom dia, meus amigos. Vamos falar sobre o Tribunal Constitucional e a nova eleição dos senhores juízes conselheiros. E vou-vos explicar um bocado o Tribunal Constitucional e a ligação com o poder político, entre outras coisas afins. Livro para este vídeo 110, citado na minha tese de doutoramento em Direito Penal. Direito Penal e Teoria Psicanalítica em Roxin, Jäger, Herbert Jäger, em Roxin e alguns, está em alemão, estou a traduzir para português, questões básicas de toda a ciência do Direito Penal, homenagem a Heinrich Einkel, do seu aniversário de 70 anos, do 70º aniversário. Este é muito usual, os professores mais respeitados e magistrados mais respeitados serem homenageados com este tipo de livros espetaculares que estão os melhores juristas ali a descrever a sua doutrina. O pessoal de seus híbridos também foi homenageado, como eu vos disse ontem. Há pessoal que ficou... Houve pessoal que não se irrita na internet. Eu tenho que me irritar porque o pessoal mais extremo não percebe a força da razão, percebe a razão da força. O pessoal mais extremo não percebe a força da lei, percebe a lei da força. Por isso é que eu sou mais feroz. Porque o que eu quero proteger é os homens. Eu quero é que o Afonso, que lançou um debate no YouTube para falar comigo, eu aceito com todo gosto. Gosto muito do Afonso, é uma simpatia de rapaz. Ele fala que é extremo, é extremo, mas aquilo não é extrema-direita a sério. Aquilo é extrema-direita. É o pessoal que eu estou sempre aqui a arrasar, como é evidente, não é? Os jovens é que eu estou preocupado, os jovens instruídos, os jovens educados. Esse é que eu estou preocupado, o Alexandre e tal. Esse é que eu estou preocupado em que não se tornem extremos. Porque a democracia não é compatível com a extrema-direita. Não é compatível. Nem é compatível com a extrema-esquerda, mas a extrema-esquerda, por exemplo em Portugal, tem um lastro muito forte devido ao derrubo do regime. Boa parte do pessoal do Partido Comunismo e do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, pois teve parte integrante nesse contexto, não é? Por isso é que passam entre os pingos da chuva. E os intelectuais do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda são muitos, inclusive filósofos de primeira linha, como por exemplo o João Paulo Sato, que era maoísta. João Paulo Sato visitou Portugal no 25 de Abril e mal chegou ao aeroporto, olhou para a arma de um soldado. Ah, que bela arma! Porque era maoísta. João Paulo Sato, um dos maiores filósofos de sempre, apoiava-me para um de Cetum. Limpinho, limpinho. Tal como Foucault, que era também um comuna... Desculpe a expressão. Derrida, um dos maiores filósofos também do século XX, muito importante nos Estados Unidos e era francês. Era um homem que foi um dos principais impulsionadores do moderno registro pós-moderno, passando um bocadinho um tonasmo peculiar. Porque o pós-modernismo é a desconcessão das grandes narrativas e o Derrida falava do falogocentrismo, o discurso do pênis, falogocentrismo, ou seja, o discurso centrado no pênis, o discurso centrado no falo. Isso foi o princípio do feminismo. Foi o Derrida que deu a semântica às feministas. Muito mais que a Simone de Beauvoir e a Marguerite de Turra. Muito mais. E os senhores têm que perceber que a extrema-esquerda tem muita gente desta. Gente espetacularmente ilustrada. A extrema-direita não tem ninguém. Ninguém. Não há um filósofo de verdadeira, nomeado... E não venham falar do russo maluco. Não venham falar do russo maluco. O russo maluco não é... Não é ver mal. Não é ver mal. Isso não é filósofo de coisa nenhuma. Dê lá umas coisas e tal. Por isso, filósofos de primeira linha, ao nível de um Kant, ao nível de um Jum Paul Sartre, ao nível de um Derrida, à extrema-direita, não têm nenhum. Por isso é que eles são brutos, têm uma porta. E... Por isso é que me atacam a mim, porque eu tenho o perfil realmente de um homem de esquerda. Tenho. Muito intelectualizado. A esquerda tomou conta por completo do intelecto no século XX. É verdade. O Gramsci ensinou isso aos comunistas, os italianos. Os comunistas italianos são muito bons, intelectualmente. E o Gramsci ensinou ao comunismo. O Lenin já tinha falado disso, mas o Gramsci formalizou isso por completo. Se querem tomar conta, têm que conquistar a sociedade primeiro, a cultura primeiro, as unicidades primeiro. Então, os intelectuais de esquerda, isso começou fundamentalmente com o Lenin. Com o Lenin. Esse é que era o grande intelectual da esquerda, e foi talvez a pessoa com mais cabeça no comunismo, a seguir a Karl Marx. E como... O comunismo é uma filosofia. Karl Marx era um filósofo. Entendem? E como os filósofos são muito respeitados em termos de estrutura intelectual, a extrema-direita não tem filósofos que os defendam. O Nietzsche não era de extrema-direita. Quando o Hitler vai à casa da irmã do Nietzsche, Elizabeth von Nietzsche, que era casada com um antissemita, vai lá buscar a vontade do poder para se legitimar do ponto de vista filosófico. Só que a vontade do poder não foi escrita por Nietzsche. Foi uma... Uma espécie de colagem. Uma compilação de fragmentos parso que Nietzsche tinha. Se o vídeo se apagar de repente, vou deixar ficar. Há pecado estava a fazer um vídeo, apagou-se a câmera, estava a falar há 15 minutos e apagou-se a câmera. Por isso, se apagar de repente, vai ficar assim. Estou já a avisar. Porque, pá, eu tenho muito pouco tempo ao contrário do que os totórios do costume pensam. Eu vou fazer qualquer coisa mais substantiva, a não ser que seja feriado, não é? Ou fim de semana, estou tramado. Mas, enfim... Como eu estava a dizer, o que o Hitler fez foi... tentar aproveitar-se desse escrito do Nietzsche, a vontade do poder, que não foi um escrito verdadeiramente. Foi já... Reflexões dele no final da vida um pouco... descompensadas, porque o homem já estava praticamente louco. Nietzsche enlouqueceu, e depois morreu em 1900. E o Hitler, como não há ninguém na extrema-direita, como eu já vos disse, o Hitler é uma pessoa complicada, no ponto de vista de descrever ideologicamente, mas é consensual de que tinha ali aquele lado do pé de chinelo trabalhadores, esquerda, mas, obviamente, que a sua posição em relação à cor da pele, à orientação sexual e por aí adiante, é tudo extrema-direita, tu corra. Como eu já vos disse aqui, muitas vezes. Ou seja, a extrema-esquerda é inclusiva das pessoas com uma diferente cor de pele, eu não gosto de falar assim, mas enfim, estão percebendo? Diferentes etnicidades, diferentes orientações sexuais, diferentes religiões. O comunismo sempre foi muito duro com os deles. Eles... O Popote matou um texto da própria população. Mao Tse Tung matou 77 milhões de chineses. Stalin matou 25 milhões de russos. Entende? O Hitler não matou nenhum alemão, a não ser que fosse de uma religião que ele não gostasse, neste caso era a religião judaica, como é evidente, uma extremação sexual que ele não gostasse, neste caso de qualquer pessoa que fosse ter comunidade LGBT, ou todos os outros estrangeiros que Hitler não gostava. Ou seja, o senhor Adolfo, o alvo dele eram grupos devido à cor da pele, à orientação sexual e à religião. Isso é o que é hoje o pensamento da extrema-direita. Por isso é que se faz tanta associação entre a extrema-direita e o senhor Adolfo. E bem, que se bem que é difícil descrever o pensamento do senhor Adolfo desde o princípio até ao fim, porque ele começou à esquerda, não numa extrema-esquerda, mas quase, e acabou numa extrema-direita. Mas mesmo assim, ele precisava de se legitimar filosoficamente. Por isso é que foi buscar o Nietzsche, porque o Nietzsche realmente tinha assim umas saídas um bocadinho. E aí o super-homem, a vontade de poder, não ilustra bem isso, mas não assim falava Zaratrusta, já se vê ali o super-homem, o Bermens, do Nietzsche, que era o que o senhor Adolfo queria nos seus apaniguados do Terceiro Reich. que supostamente iria durar mil anos, toma lá que já almoçaste, nem um porcento disso quase. Mas enfim, o Terceiro Reich durou de 33 a 45. Hitler sobe ao poder em Janeiro de 33, como eu já vos disse, o primeiro campo de consideração é construído logo dois meses a seguir, e depois vai para a guerra em 39, e a guerra acaba em 45. E os comunistas ajudaram a derrotar o Hitler. Aliás, foram eles verdadeiramente que o venceram. Foram os russas que chegaram a Berlim, e foi o jornal Stalingrado que derrotou, mais uma vez, um tirano. Por isso é que a extrema-esquerda passa nos pingos da chuva, porque a história do século XX está feita de vitórias comunistas, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e também de legitimação filosófica. A extrema-direita não tem nada disso. Nada disso. Por isso é que os movimentos da extrema-direita são tão mal vistos pela comunicação social, pelos jornalistas e pelo povo. E por isso é que eu tenho sido tão duro com a extrema-direita. Os senhores nem sequer conseguem qualquer imagem de manobra em relação ao voto do povo se significam como extrema-direita. Nem pensar nisso. O meu amigo Afonso, o Alexandre, o Gazour e isto e aquilo e aquilo tudo já estão a começar a perceber isso, porque o povo associa à extrema-direita aos piores monstros da humanidade, neste caso ao Sr. Adolfo. Independentemente da leitura ser complexa. Atenção. O Sr. Adolfo era difícil de descrever. Se bem que, ao final, sim, aquilo era puro e duro à extrema-direita. E o que eu estou a tentar dizer é que a evolução da sociedade é não o comunismo, não a extrema-esquerda do comunismo, nem o bloco de esquerda, nem a extrema-direita que hoje em dia se reclama de neo-nazis. Isto e aquilo e o outro. Os neo-nazis são o quê? Não são extrema-direita? São o quê? São extrema-esquerda? São comunistas? Mas os comunistas nunca defenderam os valores que os neo-nazis defenderam. nem com o Sr. Adolfo. Ou seja, aliás, o principal álbum do Sr. Adolfo eram os comunistas. Estão a ver? Porquê é que se colocam aqui estas dinâmicas peculiares? E um dos principais objetivos que eu quero aqui também dar às pessoas em termos de raciocínio é afastem-se por completo do pensamento extremo. É só gente doida e estúpida, como já perceberam, nestes meus diálogos mais quentes. E também... Porque eu não tenho medo deles, realmente. Eu não tenho medo de nenhum deles. Minha mãe... Ah, mas pode ser perigoso. Eu estou. Pode ser perigoso. É perigoso é para eles. Está bem, abelha. Eu tenho aquela oportunidade muito confrontativa e sou muito defensor. Muito defensor. Eu comecei a ser mais duro com este pessoal que quando eu comecei a ver que este pessoal estava a perseguir pessoas que eu gosto muito. Então, agora, volto a dizer que eu tenho um cão de fila. Por isso, os senhores podem confiar num país. O Tribunal Constitucional, voltando ao assunto, elegeu um presidente e um vice-presidente espetacular. O Tribunal Constitucional, na boa linhagem de Roxine, de Figueiredo Dias, de Costa Andrade, que também já foi presidente do Tribunal Constitucional, colega de Figueiredo Dias, toda a vida. O Tribunal Constitucional, agora, tem como presidente José João Brantes. Foi meu professor de metodologia de investigação jurídica. Tive boa nota. E o Gonçalo Almeida Ribeiro, que foi meu confrado no seminário privado do Sr. Conselheiro José José Brito, é o vice-presidente do Tribunal Constitucional. Este rapaz teve média de 20 a direito e doutorou-se em árvore. É uma cabeça, vejam bem as cabeças, que não estavam no seminário privado do Sr. Conselheiro José José Brito. Vejam bem, porque talvez foi a maior honra da minha vida, ter sido convidado para o seminário privado do Sr. Conselheiro José José Brito, porque tinha os colegas, eram pessoas como o Gonçalo Almeida Ribeiro, licenciado com média de 20, com média de 20 e direito. Não é a matemática, nem a estatística, que isso é fácil. Nos cursos das engenharias, isto e aquilo e aquilo, não é fácil. Mas, quer dizer, é muito mais fácil chegar-se a um 20 numa cadeira quantitativa, porque aquilo, 2 mais 2 é 4 e acabou, não é? Entre aspas. Um algoritmo é sempre um algoritmo. Uma equação diferencial é sempre uma equação diferencial. Agora, a descrição das palavras muito interpretativas e muito subjetivas e muito hermenêuticas das ciências humanas como é o direito, e aí é que a coisa complica. E o Gonçalo Almeida Ribeiro, média de 20. O mais novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de sempre, o mais novo vice-presidente do Tribunal Constitucional de sempre. Por isso, tenho muito bons amigos de um Tribunal Constitucional, pagando dor dos outros. O que só tem é ratos e baratas lá no Seixal. Por isso, eu estou muito satisfeito com a qualidade que temos na judicatura portuguesa. O Tribunal Constitucional é a instituição que mais os portugueses confiam. Lembram-se de Passos Coelho? Era o Tribunal Constitucional com o José Ribeiro quando era o presidente. Era o Tribunal Constitucional que era o maior crivo, a maior pedra no sapato de Passos Coelho. Porque os juízes é que são, isto não deve ser um governo de juízes, mas os juízes são os que protegem realmente os cidadãos do Estado. É. É. Não é o Estado que o vais proteger. É os juízes. É a judicatura. É o poder judicial que protege o cidadão. Não é o poder político. O poder político está lá para punir. O poder punitivo do Estado não é a judicatura. Isso é o Código Penal. E o Código Penal, quem é que o faz? O legislador. Por ordem de quem? Poder Executivo. Ah, pois. Os juízes aplicam a lei. Não a fazem. Atenção. O legislador é que a faz. O legislador é o político. O poder político puro. Executivo e legislativo. Ou seja, o primeiro-ministro é a Assembleia da República. Governo e a Assembleia da República, neste caso. Por isso, para começar a concluir, estou muito satisfeito. Claro que há ali as tricas entre a escola de Coimbra e a escola de Lisboa, em termos de direito. Cantilho. A menina Cantilho, que é filha do professor Gomes Cantilho. O homem da constituição dirigente. Estava quase a ser presidente. Havia metade do tribunal a votar em favor da jovem senhora. E outra metade a favor do professor José João Brantes, que representa a escola de direito de Lisboa. Entre aspas. Se bem que a clivagem é a faculdade de direito de Lisboa e a faculdade de direito da Universidade de Coimbra. A Universidade Nova de Lisboa não tem tanta clivagem com Coimbra como a faculdade de direito da Universidade de Lisboa. Mas há clivagem entre Lisboa e Coimbra nas escolas de pensamento. E depois a própria Católica também tem... No Estado Católico está o professor Pintal Pequerque, o professor João de Marcos da Silva. Também tem alguma clivagem com Coimbra. Por isso, a escola de Lisboa ganhou o Tribunal Constitucional, por assim dizer, com um presidente e um vice-presidente da Universidade Nova de Lisboa, de onde eu venho com muita honra. A minha alma mater, que mais um vídeo fez, com piada, a minha alma mater está muito bem representada no Tribunal Constitucional. Por isso, ficamos por aqui, caros amigos. Estou muito contente que o Afonso, o Alexandre e outras pessoas comecem a perceber os perigos da extrema-direita. O meu principal objetivo aqui é esclarecer as pessoas, nem comunismo, nem bloco de esquerda, extrema-esquerda. Comunismo e bloco de esquerda é extrema-esquerda. Extrema-direita é os úteis e companhia ilimitada, que são os nazis de todo tamanho. Nem um nem outro. A democracia não permite isso. E não deve permitir. O que o país precisa é de pessoas moderadas, intelectualmente estruturadas. Não é por acaso que nenhum filósofo, nem nenhum académico de topo pega na extrema-direita. Na extrema-esquerda já pega. Porquê? Porque a extrema-esquerda é mais idealista. É mais o homem novo. É mudar o mundo, sociedade sem classes. O comunismo é muito cristianismo. É querer um povo escolhido, uma sociedade sem classes. Os mais pobres e remediados e oprimidos vão todos para o céu. Neste caso, a terminologia é outra, mas a linguagem de pensamento é a mesma. Por isso é que o comunismo foi tão bem sucedido. Teve muito boas cabeças a pensar naquilo. A extrema-direita só teve bestas que fizeram guerras mundiais e genocídios. Claro que o comunismo também fez o genocídio. E tremendo. Aos deles, ao próprio povo, não foi aos outros. Enquanto que a extrema-direita fez sempre aos outros. Inclusive os que eles não consideravam nacionais do próprio país. Entendem? Se perguntassem ao Hitler, ao Sr. Adolfo. Então, mas... Os judeus são alemães ou não? É possível um alemão ser judeu? O Hitler dizia que não. Não, não. Não é para nascer na Alemanha. Ou seja, isso é que tem que se ter cuidado. Por isso, para concluir, espero que tenha sido claro. O Tribunal Constitucional é quem nos mais defende do poder punitivo do Estado. Inclusive do ponto de vista das famosas medidas que tanto problema deram ao Passos Coelho. E que foi a causa da queda dele, aliás. As pensões, isto e aquilo e aquilo outro. Por isso, caros amigos, o Tribunal Constitucional está muito bem estruturado. Eu estou muito satisfeito. Um grande abraço, professores desalumbrantes por si. Um dos melhores professores que eu já tive até hoje. Gonçalo Almeida Ribeiro, nós tratamos por tu, mas aqui em público não tratamos. Como tal, um grande abraço por si. O mais jovem, vice-presidente do Tribunal Constitucional de sempre. A maior cabeça do direito em Portugal nos dias de hoje. A nova geração. Um homem licenciado com média de 20. Média de 20. Doutorado em Harvard. É o novo vice-presidente do Tribunal Constitucional. O meu colega do seminário privado, o Sr. Conselheiro Souza Brito. Isto é que é a inteligência do país. De vez em quando eu tenho que deixar à terra, ir para o Hospital Psiquiátrico do Seixal. E falar dos últeros. Mas isso, os senhores sabem que também faz parte da minha oportunidade, de vez em quando, mostrar os dentes que não tenho. Muito obrigado, partilhem os vídeos e subscrevam o canal. O meu, Sr. Conselheiro Montenegro, Dr. Alexandre Guerreiro, Miguel Macedo II. Muito obrigado, um abraço.